Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma boina pra fazer conjunto com aquela sainha que nós fizemos anteriormente. Vou usar o fio cisne todo dia, a cor dele é 703,05, tá bom? Então, vamos lá! Vamos fazer um anel mágico, assim, pegamos o fio, solta lá pra ficar mais fácil pra vocês conseguirem, e uma correntinha. Pronto, já travamos aqui o nosso anel mágico. Aí, eu subo com três correntinhas, que vai ser contado como nosso primeiro ponto alto. E vou fazer mais 19 pontos altos dentro do círculo mágico, no total, 20, contando com as correntinhas. Então, temos dois... Três... Três... Quatro... E assim, eu vou até 20 pontos altos. Já fiz os meus 20 pontos, agora eu puxo esse fiozinho que ficou aqui pra fechar o nosso círculo. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós subimos. Subo uma, duas, três. Laçada na agulha. O próximo ponto, nós vamos pegar ele em relevo, passando a agulha aqui por trás. Veja. Puxo uma, 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 uma... Puxo uma, 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 uma... Novamente, sem tirar da agulha. Duas vezes. Agora, eu tiro, fico com duas na agulha, tiro as duas. No próximo pontinho, vocês têm que abrir bem pra ver, porque ele vai ficar meio escondidinho, né? No próximo pontinho alto, nós vamos fazer dois pontos altos. Assim, dessa maneira. Agora, no próximo, vamos pegar em relevo novamente. Uma laçadinha na agulha, pego por trás, puxo, não tiro, vou lá novamente uma laçadinha na agulha. Vão sempre abrindo assim pra vocês conseguirem mais facilmente pegar. Pronto, fiquei com as duas, tiro. Duas na agulha, fecho as duas. No próximo pontinho, dois pontos altos. Todos no mesmo ponto. Tá? Aí, nós vamos caminhar essa carreira todinha fazendo essa repetição. Um ponto em relevo e dois pontos altos no próximo ponto. Eu terminei a minha carreirinha e eu tenho que ficar com dez pontos em relevo aqui. Aí, naquelas três correntinhas que nós subimos, nós vamos fazer nela mais um ponto alto pra ficarmos com os dois pontos que nós fizemos a carreira toda, tá? Novamente, subo com três correntinhas, laçada na agulha. Vocês virem assim, olha, porque é mais fácil de pegar assim o ponto em relevo. Fica mais fácil. Uma. Duas. Tiro, fico com duas na agulha, tiro as duas. Agora, eu volto. Aqui, eu tenho dois pontos altos que eu fiz na carreira anterior. No primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço dois pontos altos. Eu vou ficar com três nessa carreira. Vocês observem que é onde vai ser feito os nossos aumentos, né? Então, vamos lá. De novo, ponto em relevo. Uma laçadinha na agulha. Vou pegar ele assim pelo lado pra ficar mais fácil. Olha. Um. Dois. Tiro todos, fico com dois, tiro os dois. Volto lá. No meu primeiro ponto alto, um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos. Tá bom, gente? Essa vai ser a repetição dessa nossa carreira. Tá? Eu vou fazer a minha e já volto. Mais uma carreirinha terminada. E nós estamos com três pontos altos entre os pontos em relevo, né? Então, agora, vamos pra próxima carreira. Vamos subir com três correntinhas. Laçadinha na agulha. Dobro aqui o meu crochê pra ficar mais fácil pra eu pegar. Olha. Daí, já fica bem mais fácil. Uma. Duas. Tiro. Fico com duas. Tiro as duas. Na carreira anterior, nós temos três pontos. Agora, nós vamos ter que ter quatro. Sempre aumentando um ponto a cada carreira. Então, vamos lá. Um ponto alto. Dois pontos altos. E no terceiro, nós fazemos dois juntos. Um. Dois. Já estamos com quatro pontos altos. Mais uma vez aqui. Laçadinha na agulha, dobro o meu trabalho, pego uma laçada, puxo, outra, puxo, tiro, fico com duas, tiro as duas. Voltamos aqui pro ponto alto. Um. Dois. E no último, dois juntos. Olha, estamos ficando com quatro pontos agora nessa carreira entre os pontos relevos, tá? E essa carreira, nós vamos fazer ela inteirinha dessa mesma forma. Minha carreirinha quase terminada, eu vim aqui mostrar um detalhe pra vocês. Aqui, quando nós vamos fechar, vocês lembram que tem as três correntinhas sempre que nós subimos, contando como se ele fosse o primeiro ponto alto, né? Então, eu fiz um, dois pontos altos. No próximo, eu faço só um. Porque as correntinhas já representam mais um ponto alto. Então, aí, eu fecho aqui e nós ficamos com quatro da mesma maneira, tá bom? Aí, vamos lá. Subimos três correntinhas, laçadinha na agulha, dobro aqui o meu trabalho, puxo uma, puxo duas, tiro, fico com duas, tiro as duas. Aqui, nós estamos com quatro. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. E no quarto ponto alto, nós vamos fazer dois juntos. Fiquei com cinco. E essa carreira vai ser dessa forma. Ponto em relevo. E aqui, vamos fazer cinco pontos altos. Sempre aumentando no último ponto, gente. Muito fácil. Um, dois, três, quatro, e cinco. Assim, ó. Já tá crescendo a nossa boina, né? Então, vamos lá terminar essa carreira sempre dessa forma. Mais uma carreirinha terminada. Vamos pra próxima. Subimos com três correntinhas. Laçada na agulha. Dobro aqui pra ficar mais fácil pra eu pegar o ponto. Tiro, fico com duas, tiro as duas. Aqui na carreira anterior, nós estávamos com cinco. Então, gente, a repetição vai ser sempre essa. Agora, eu vou ter que fazer seis. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. E no último pontinho, eu faço dois. Fica cinco e seis. Essa carreira vai ser sempre assim. E as próximas também. Sempre aumentando um ponto no último ponto da carreira anterior, até o tamanho que vocês necessitam. Eu vou deixar uma tabelinha de tamanho pra vocês terem noção. Então, nós vamos nos basear por essa circunferência aqui. Então, no meu caso, pra um a dois anos, eu vou ter que ter 20 centímetros aqui, tá? Eu vou deixar os outros tamanhos pra vocês, que assim vocês tenham uma base melhor pra qualquer tamanho que vocês precisem fazer. Eu vou continuar sempre aumentando dessa forma, até eu conseguir os meus 20 centímetros. Que é, no meu caso, o que eu preciso pra esse tamanho. Aí, quando eu tiver alcançado essa medida, eu volto com vocês pra explicar o restante, tá bom? Cheguei aqui na medida que eu preciso para o tamanho que eu vou fazer. Que são 20 centímetros, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar dessa mesma forma, por quatro carreiras, mas sem aumentos. Subo três correntinhas, vamos dobrar aqui, pra ficar mais fácil pra pegar o pontinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, sem aumento, eu não vou fazer mais aumento. Já dou uma laçadinha na agulha e já passo aqui pro meu ponto em relevo. Dessa maneira. Aí, eu continuo novamente os nove pontos altos, os pontos em relevo, sem aumento. Isso eu vou fazer por quatro carreiras, tá bom? Então, vamos lá. Terminei as minhas quatro carreiras e a minha boina tá ficando assim. Veja. O que que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos fazer umas diminuições, tá? Então, vamos lá. Eu subo aqui com três correntinhas e vou fazer um ponto em relevo. Só que agora, eu pego esse que nós fizemos e mais um, o próximo aqui da outra carreira. Olha. E faço só um ponto em relevo pela frente. Assim. O próximo, um ponto em relevo, pego por trás. O próximo, pela frente, nós vamos pegar dois pontos juntos. O próximo, dois juntos, pegos pela frente, em relevo. O próximo, pegamos por trás. Aqui, temos um, e os pontos em relevo. Então, vamos pegar esse e os pontos e fazer um ponto em relevo, pego pela frente. Sempre assim. Pela frente, vocês pegam dois juntos e por trás, somente um. Ele vai ficando assim. Vamos fazer essa carreira dessa forma e eu já volto. Olha, observem aqui como ele já está fechando. Vendo? Com a nossa diminuição. Agora, o que nós temos que fazer é continuar acompanhando os pontos. Aqui, subimos com três correntinhas. Um ponto em relevo pela frente, eu faço um ponto em relevo pela frente. Um por trás, eu faço um por trás. Pela frente... Por trás. Assim. Dessa maneira, nós vamos acompanhando os pontos e vamos fazer de quatro a cinco carreiras. Vocês vão notar que ele vai fechando e vai ficando a abertura da cabeça, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui e já volto. Olha aí, pessoal, no meu caso, eu fiz quatro carreirinhas e olha como ele já fechou a nossa boinha, tá vendo? Agora, eu vou fazer os arremates. Olha. O acabamento dela fica a gosto de vocês. Vocês podem colocar um pompomzinho aqui, ou na lateral pode colocar uma flor, um botão. Aí, vai dar criatividade de cada um de vocês, né? Eu vou fazer o acabamento dela aqui e volto pra mostrar como ficou. Oi, pessoal, terminei a minha boina. Coloquei um pompomzinho aqui de acabamento, mas vocês podem fazer o acabamento aí do gosto de vocês. Como eu não tenho uma cabeça, coloquei aqui numa bolinha de isopor, pra que vocês tenham uma ideia melhor, né? De como fica a nossa boina. Muito bonitinho, vai ficar o conjuntinho da sainha, a boina, agora, pra esse inverno, né? Coloco uma botinha na menina e olha, fica linda. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe seu like.